Eu estou achando um curso interessantíssimo por causa do conteúdo, acho que ele tem muito a agregar à minha formação e ao meu desenvolvimento pessoal e também de outras pessoas. O Sullivan, para mim, ele é um parâmetro de qualidade, para transferir conhecimento, agilidade na informação, eu acho ele fantástico. A didática, eu acho que ela é dinâmica, ela é de fácil assimilação, é bastante objetivo. Um aprimoramento como profissional, melhorar o meu desenvolvimento pessoal e também levar isso para os colaboradores que trabalham comigo. A Slack me deu, desde o início da outra formação que eu fiz do PCC, um acompanhamento super de perto, com consultores sempre em contato com a gente, trazendo informações bem interessantes sobre cada curso, então super aprovado.